A hermônica vem até aqui pra mim fazer essa pergunta e é mais ludo, Gustavo! Agora ou não o doutor André? Eu acho que você não devia saber da minha vida íntima. Já me escondeu. Estão juntos. Não disse isso. Desde quando? Gustavo, para, por favor! Você me trocou pelo doutor André? Você me traiu, Cecília? Estão juntos.